A Rússia vai convocar o embaixador britânico para lhe entregar provas de seu envolvimento nos recentes ataques com drones contra a frota russa na península da Crimeia. Claro, não há dúvidas de que os serviços de inteligência britânicos estão envolvidos no ataque terrorista à base da frota do Mar Negro em Sebastopol, em 29 de outubro, a sabotagem do Nord Stream. Eles não ficarão sem uma reação. Falamos isso publicamente no Conselho de Segurança da ONU. E, claro, o embaixador do Reino Unido será convocado e receberá os materiais apropriados. A porta-voz ainda afirmou que as supostas provas vão ser apresentadas publicamente. O Kremlin acusa o Reino Unido pelas explosões de setembro que danificaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, construídos para enviar gás russo para a Europa. O exército russo também acusa especialistas britânicos de estarem envolvidos em um ataque com drones ucranianos no sábado contra sua frota na Baía de Sebastopol, na Crimeia. As autoridades britânicas negaram repetidamente as acusações russas e afirmaram que, com elas, Moscou busca desviar a atenção de seus reveses militares na Ucrânia.